Tem a inibidora de poderes, vai! Essa é a bomba! É, cara! Eu sou o bebê malvado! E ninguém vai conseguir me deter! Agora que eu capturei a Arlequina, toma a sua miserita! E coloquei ela dentro dessa jaula! Eu vou transformar ela... Me ajuda! Me ajuda, por favor! Me ajuda! Eu vou transformar ela no maior monstro do GTA V possível! Eu vou dar alguns poderes para ela que ela nunca imaginou em ter! E eu vou transformar a mente dela em um pudim! É porque eu gosto de pudim! É isso aí, Arlequina! Fica na sua, sua idiota! Eu sou o bebê! Eu sou o Zezé! E eu vou acabar com a cidade do GTA! Porque eu sou monino revoltado! Vem, Arlequina! Agora você já está transformada! Eu te transformei no maior monstro possível! Olha, agora você vai estar atrás da cidade! Você vai estar acima de todos! Vai para a cidade e começa a causar um furdúncio desenfreado! Esse é o meu mando para você! Eu quero atrair a atenção dos policiais e do Homem-Aranha para que os dois possam se unir! Sim, mestre! Então vai, mulher! Ha-ha! Vai lá, Arlequina! Ah, cheguei aqui no lugar! Agora sim eu vou apontar muito! Já que o mestre falou para mim que eu tenho que destruir e acabar com todo mundo! Eu vou acabar com vocês! Olha aqui a minha bazuca! Esse Homem-Aranha é bastante para se ver comigo! Vou acabar com a raça dele! Se ele vier aqui... Adeus! O quê? Não! Você vai se ver comigo! Ha-ha-ha! É, cara! Isso aí vai destruir todos esses carros! Ha-ha! Toma! Toma essa! Ha! Meu mestre mandou, eu tenho que obedecer! Yes! Ah, toma! Toma! Explode tudo! Ai, que beleza! Amo isso! Olha só que explosão linda! Uou! Ah! E eu vou apontar muito! Já que o mestre falou para mim que eu tenho que destruir e acabar com todo mundo! Eu vou acabar com vocês! Ha-ha-ha! Olha aqui a minha bazuca! Esse Homem-Aranha é bastante e vai se ver comigo! Vou acabar com a raça dele! Se ele vier aqui... Adeus! O quê? Não! Você vai se ver comigo! Ha-ha-ha! Ah! Não, cara! Parece que tem algum inimigo, algum vilão fazendo alguma gracinha por aqui, pela minha cidade! E eu sou o Homem-Aranha! Eu que sou o responsável em detê-los! Ha-ha-ha! E aí, galera! Deixe seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de compartilhar os vídeos para os seus amigos, beleza? Para que a gente possa continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube! Tranquilo? Então é nóis! Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo! Depois comenta aí, deixe seu like! Isso é muito importante para mim e para o Mano Brickson, beleza? É nóis! Valeu! Falou! E bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer hoje aí com aquela Arlequina lá que está fazendo um monte de gracinha! É! Eu acho que eu vou ter que ir lá ver! Porque parece que estão achando que a cidade é um circo! Vou treinar o meu novo salto! Uou! Ah! Ah! É! Parece que esse salto não foi o melhor salto que eu já fiz antes! Tá! Ah! Uh! Uh! Ah! 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 É! Parece que o Homem-Aranha está perdendo um pouco as habilidades de super-herói! Deixa eu ver se eu consigo subir aqui! Tá! Eu consigo! Tá! Para onde é que era? Ali! O crime está para ali! Ah! Beleza! Ah! E só falta ser mais algum daqueles super-vilões! Ah! Ah! Cadê? Ok! Uh! Uh! Ah! Ai! Ah! Meu Deus do céu! Eu perdi o Aranha Móvel! Eu vou ter que ir assim correndo! Para ver se eu acho alguém ali, velho! Mas será que... É quem? Será que é o Dr. Destino? Será que é a coisa? Será que... Ah! Eu não faço ideia do que pode ser! De qual vilão que pode estar aqui na cidade de hoje! Cada dia tem um vilão diferente! O Shadow! O Godspeed! Ah! Sei lá, mano! Vamos lá ver! Ai! Caraca! Quem é que está fazendo essa... Hã? Arlequina! Arlequina! Volta aqui! Eu vou explodir tudo! Ei! O que você está fazendo na cidade, Arlequina? Arlequina! Hã? Arlequina! Ei, Arlequina! Para de fazer isso, Arlequina! Você está fazendo muitas maldades! Você não é assim! Você é mais ou menos do mal, mas você não chega assim e começa a destruir tudo! Você está ficando doida! Eu vou acabar com você, Arlequina! Seu fracote! Ah, caraca! Arlequina está um pouco diferente! Isso, caminhão de bombeiro! Atropela ela! Ah! Ah! Arlequina! Para com isso! Olha o cara aí! Olha o cara aí, Arlequina! Ah! Ai! Ah! Ai! Ai, caramba! Ai! Ai, Arlequina! Ai! Para aí, caras! Que isso? Ah! Ai, caramba! Briga generalizada! Para aí, cara! Por favor! Eu estou aqui na paz! Eu estou aqui na... Ai! Ai! Meu Deus do céu! Arlequina! Meu Deus do céu, Arlequina! Para com isso! Para de machucar as pessoas, Arlequina! Você... Você não deve fazer isso, Arlequina! Eu vou poder fazer isso! Eu vou acabar com tudo! Ai, quer saber? Agora eu vou te usar... Agora sim! Eu vou começar a luta! Toma! Toma, Arlequina! Vai ser louco! Caramba! Aí! Toma, Arthur! Toma! Toma, Arlequina! Toma, Arlequina! Toma! Toma, Arlequina! Toma aqui! Arlequina! Tô caçada! Ai quem ambeita! Caramba! Toma, Arlequina Toma, ai, ai, caramba Ai, 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 ai Eita, ai, 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 ai Ai, tô tudo quebrado Donde é que ela conseguiu Donde é que ela conseguiu esses poderes todos Quer saber, a Arlequina Tá muito bizarra, ai, caramba Eu vou usar até a inibidora De poderes, toma Caramba Usei, 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 usei Teia inibidora de poderes Vai Essa é a boa Arlequina Usei a teia inibidora de poderes em você e parece que Aconteceu alguma coisa Ei, você lembra de alguma coisa que tava acontecendo? Ah, eu lembro de um bebê E depois disso, eu não lembro de mais nada Como é que eu vou parar aqui? Ai, caramba, Arlequina Que bebê que é esse? Ah, calma aí, vamos pra calçada Vem, vem, Arlequina Que doideira, você não faz ideia do que aconteceu, Arlequina O que aconteceu, amor? Você, você Não sei, alguém te deu poderes super extraordinários E a gente começou a lutar aqui E você tava destruindo tudo E eu tive que salvar a sua vida com a minha teia inibidora Ué, mas por que você tem que fazer isso? Eu não tenho poderes, não tem nada Mas você tava do mal Caramba Será que isso foi o plano desse tal bebê que você falou? Como ele era? Faz o retrato falado Ele era branquinho, usava fralda, baixote Bem pequenininho assim E era chato pra caramba Tá bom, Arlequina Então vamos ficar de olho Porque pode ser que esse bebê volte no futuro, hein? Ok Tá, ele pode ser um possível vilão Mas pelo menos eu salvei sua vida E agora você está Tranquila E a salva, né, meu amor? Ai, amorzinho Obrigada a você de novo me salvando Ai, que bom, amor Agora bora tomar um cafezinho Tchau